Chegou sexta-feira A cerveja gelada, a carne tá na brasa Sertanejo pra agitar Chegou sexta-feira Chega de trabalho E o que era é farrear A cerveja gelada, a carne tá na brasa E a madeira vai cantar A semana demorou a passar Eu já tava ficando louco Hoje eu quero me acabar Eu quero curtir um pouco Vou sair, eu quero beijar Ver o povo todo dançando O sabe que não para de bombar Eu já tô me aceitando E é por isso que eu não quero nem saber Hoje é sexta-feira, é dia de beber Chegou sexta-feira Chega de trabalho Eu quero é farrear A cerveja gelada, a carne tá na brasa Sertanejo pra agitar Chegou sexta-feira Chegou sexta-feira Chega de trabalho Eu quero é farrear A cerveja gelada, a carne tá na brasa E a madeira vai cantar A semana demorou a passar Eu já tava ficando louco Hoje eu quero me acabar Eu quero curtir um pouco Vou sair, eu quero beijar Ver o povo todo dançando O sabe que não para de bombar Eu já tô me aceitando E é por isso que eu não quero nem saber Hoje é sexta-feira, é dia de beber Chegou sexta-feira Chegou sexta-feira Chega de trabalho Eu quero é farrear A cerveja gelada, a carne tá na brasa Sertanejo pra agitar Chegou sexta-feira Chega de trabalho Eu quero é farrear Eu quero é farrear A cerveja gelada, a carne tá na brasa E a madeira vai cantar Chegou sexta-feira Chega de trabalho Eu quero é farrear A cerveja gelada, a carne tá na brasa Sertanejo pra agitar Chegou sexta-feira Chega de trabalho Eu quero é farrear A cerveja gelada, a carne tá na brasa E a madeira vai cantar Chegou sexta-feira Simbora Simbora